Marcelo Oliveira, Everton, encarou ele, faz o início de temporada muito bom, cheio de vontade, cheio de confiança. Diego Torres conseguiu evitar a saída, Bindé, cruzamento, Eliardo tentou, ficou reclamando, Fred de longe, Marcelo Ogrói! Que pancada no Fred, amigo! Olha de onde ele pegou essa, no peito, no pé, fez aquela famosa pose para fotografia, que nada, se ele não sobe, se não viaja desse jeito, se não pula assim. Caio, o menino Caio que é da base. Douglas, bola para o Everton, lado esquerdo, cruzamento, Maicon de frente para o gol, Fábio! Gol! Insistência do Grêmio com o Luan, no ataque, vai para cima da marcação, Maicon de frente, puxou para o pé esquerdo, chute para o gol, Fábio! A bola desvia na defesa! Incrível! Douglas da cobrança, a bola veio por baixo, o desvio, o Luan passa pela bola! O gol reclamou do braço, os abertos da pequenária, reclamou do pênalti, o jogo segue. Jeromel, cruzamento, Cadu de cabeça, a bola passa perto! Houve desvio na defesa do São José, Pedro Rocha, tenta o chute, no bate e rebate, último toque no São José. A bola vai sobrando com o Clayton, pressão do Grêmio, Jeromel, dominou. Boa bola para o Luan, na grande área, encara a marcação, demorou, tocou para trás, salva a defesa do São José. E tem dois, Douglas recebe de frente, Pedro Rocha na cara do gol, a batida, Fábio! Luan insistiu, cruzamento, afastou o Bindé. O Fábio já foi exigido, José é jogo da quarta rodada. Pedro Rocha, ele vai para cima em cara, botou a bola do lado, correu o corpo do outro, deu o famoso drible da VAC, consegue mais um lance de efeito na grande área, cruzamento para trás. Douglas recebeu com muito espaço, o Maicon bateu colocado, Fábio! O Grêmio chegou com o Luan, batida de longe, viu que o Fábio estava um pouco adiantado. Vamos ver o lance de novo, ó. Bateu colocado e a bola passou perto. Passou raspando a trava esquerda do goleiro do São José. Direção do Wagner, a bola foi fechada demais. Saiu o goleiro Marcelo, o goleiro fez a defesa, já bota o time na frente. Bola para o Luan, marcado pelo Wagner, já está no campo de ataque, prendeu a bola, foi para o lado errado, foi desarmado, recupera a bola do São José. David lá pela direita. Ele quer canhoto, cruzou para o Eliard, a bola vai entrando e é gol! Gol! Gol do São José! Gol do artireiro Eliardo! A jogada do David, o cruzamento. Olha que é uma amortecinha, acabou encobrindo o goleiro Marcelo. Olha que já ia, antecipou ao Pedro Jeromel. Quase que uma cavadinha para cima do goleiro do Grêmio. Quinto gol do Eliardo, vice-artilheira da competição, deixando a sua marca na arena. Eliardo, é gol do São José! Finalzinho de primeiro tempo, quinta final, evitando o rebaixamento do Curitiba, um dos grandes responsáveis. Jô, na inversão, vai da direita, puxa o jogo para a esquerda. Olha o espaço que tem o David. Dez minutos, segundo tempo. Fala de passes do São José, que vence o jogo. O placar de 1 a 0. Jô, boa tabela. David, cruzamento, rasteiro Eliardo, Marcelo Grói! Cidade, pediu solto pela direita. Jô, na grande área, invadiu, driblou, bateu, Marcelo Grói! Recebe. Outra vez a bola fica aqui do lado esquerdo. O Lincoln, 28 no segundo tempo. Cruzamento, a meia altura, Henrique Almeida! Fábio! Atenção para o Everton, puxou para a perna direita. Boa bola para o Lincoln, dominou, bateu, Fábio pegou, Luan! Fábio de novo! De bola do Caio para o Luan, conseguiu o giro, o clipe de seco para cima da marcação. Tenta criar espaço entre a defesa. Toque de bola para o Henrique Almeida, Lincoln de primeira. Boa bola para o Everton, na área, pé esquerdo, chute para o gol, bateu na trave e voltou, Luan é gol! Não valeu, não valeu o gol! Foi marcado o impedimento do jogador do Grêmio. No momento do chute do Everton, Luan à frente da defesa, a bola bateu na trave e voltou para ele. Velocidade do contra-ataque, lá vem o David. A esquerda recebe Diego Torres, vou sentindo ali o David. A inversão para o Jô. 31 de jogo, vai para cima, domina, pé esquerdo, a batida! A bola passa pelo Marcelo Ogroi! O toque de bola para o Eliardo, cruzamento, voltou para ele, Eliardo! Cadu tirou, voltou, olha o chute, o gol! Gol! Gol do São José! Guilherme! 42 minutos de jogo no segundo tempo! Mais um gol que sacramenta a vitória do São José, que vai para a liderança do campeonato! Eliardo tentou, Cadu tirou, não conseguiu afastar, e na verdade o Cadu deu foi a assistência perfeita para o Guilherme chegar para tocar de primeira! Partida colocada, seca no canto, sem chance para o Marcelo Ogroi! O São José surpreende o Grêmio! Pula para a liderança e vence o Grêmio por 2 a 0! 42 minutos!